Olá, eu sou a Karina e sejam bem-vindos ao vídeo de Vagas de Emprego do The Gamer Inside Brasil. Todos os links e informativos e com maiores detalhes sobre cada vaga estarão na descrição do vídeo. A Play Kids está com vaga de desenvolvedor de jogos mobile para atuar em Campinas, São Paulo. Nessa vaga, o profissional irá desenvolver novas funcionalidades e participar de novos projetos de jogos para plataformas iOS e Android usando a Unity, desenvolver gameplay e ferramentas para viabilizar a produção de projetos, sendo capaz de criar soluções de software pragmáticas, onde os recursos são entregues rapidamente sem sacrificar a qualidade do código. A Joysticket está com vaga de desenvolvedor Python para atuar em São Paulo, capital. Buscam desenvolvedores Python que tenham conhecimento de DevOps, containers, Linux e consigam trabalhar em ambiente ágil e descontraído. A Brasil Game Show está com vaga de supervisor de e-sportes para atuar em Niterói, Rio de Janeiro. Procura um profissional para realizar a supervisão de campeonatos da Brasil Game Show e Brasil Game Cup e auxiliar o coordenador da área na elaboração e execução de projetos relacionados aos campeonatos, entre outras atividades relacionadas. O estúdio Aquires está com duas vagas para atuar em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Prodúcer Nessa vaga, o profissional irá trabalhar de perto com a equipe no planejamento e na geração de metas de marcos, garantindo que os recursos sejam entregues no prazo e dentro do orçamento e com os mais altos padrões de qualidade, sendo responsável por supervisionar todo o ciclo de desenvolvimento de recursos, garantindo que a comunicação entre as áreas funcionais cruzadas esteja fluindo de maneira ideal. Senior Game Designer Sou à procura de um profissional comprometido com a qualidade do produto, com experiência em desenvolvimento de jogos, uma profunda compreensão do modelo Free-to-Play, sistema e mecânica de jogos, e que demonstre experiência em equilibrar jogos de estratégia Free-to-Play. O estúdio Oplon está com vaga de estagiário de produção audiovisual para atuar em Florianópolis, Santa Catarina. O estagiário dessa vaga vai auxiliar nos processos de produção de vídeos, tais como gravação de imagens e gameplay, edição e pós-produção de conteúdo, será responsável por preparar equipamentos para gravação de vídeos e lives, além de preencher relatórios referentes à área e fornecer suporte na aplicação de efeitos visuais e auditivos. H-Arena está com vaga de designer gráfico para atuar em São Paulo, capital. Nessa vaga, o profissional irá desenvolver conceitos e criar artes de design para todos os materiais da web impressos, projetar os ativos para sites de mídia social, modificar, editar e revisar designs quando necessário, criar banners de ativos para o jogo e colaborar com outros setores em determinados projetos. O estúdio Fanatee está com vaga de UI designer para atuar em São Paulo, capital. Procura uma pessoa que irá trabalhar no fluxo completo de design dos jogos, começando pela criação de wireframes para guiar a produção de artistas, até a implementação da arte e criação de telas no sketch e handoff para os desenvolvedores. Nessa vaga, o profissional irá interagir com os times de produto e game design para traduzir requerimentos de negócios em interfaces de alta qualidade e bom gosto, ao mesmo tempo tendo uma visão técnica para otimizar e melhorar os processos de implementação de interface. E então, o que acharam das vagas? Não esqueçam de curtir, de deixar a sua opinião nos comentários e também de se inscrever no canal para receber mais vídeos de vagas de emprego. Sigam também o Twitter do Vagas BR, que são nossos parceiros e nos ajudaram a montar o conteúdo para o vídeo. E caso você tenha um estúdio ou algum projeto que esteja precisando de profissionais e queira divulgação, nos contate pelo e-mail que está na descrição ou pelas nossas redes sociais. Confira também a nossa aba de comunidade, onde postamos conteúdos de canais parceiros. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri